Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso outro canal, que é o Vítima das Operações. E aqui a gente vai botar alguns vídeos de qualidade, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo nas operações. Mas, neste vídeo, eu vou falar aqui do processo do Ranieri contra Rodrigo Fernandes Santos e Veridiana de Freitas Leão. Você sabe quem que é o Rodrigo Fernandes Santos e a Veridiana de Freitas Leão? Você que está nas operações, você tem que saber quem são esses dois aqui. Então, eu vou mostrar aqui uma postagem que o Maurício fez, lá no Vítima das Operações, em 25 de janeiro de 2022. Está vendo? Você entrar lá no grupo Vítima das Operações, você só coloca o nome do Rodrigo Fernandes Santos. Então, o Maurício postou o seguinte. Rodrigo Fernandes Santos, estelionatário e subchefe, inventaram de criar os bancos e venderam para Vilela e sua gangue, e se apresenta como PF. E aqui fala, Veridiana de Freitas Leão, estelionatária e subchefe, mulher de Rodrigo, estorque todos e vende banco e diz que é amiga do ministro da economia. Então, a Veridiana e o Rodrigo Fernandes Santos são os dois que criaram os bancos das operações. Todos os bancos das operações, quem criou foi esse Rodrigo Fernandes Santos, a Veridiana de Freitas Leão. E a filha da Veridiana é quem criava os sites dos bancos, como o fênix.com, mrlbank.com. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. O que está acontecendo agora? O negócio é o seguinte, a casa está caindo. A casa caiu já. E o Ranieri, ele é o mais espertão de todos aí. O que ele está fazendo? Ele está processando o Rodrigo agora, para depois falar assim, Está vendo como eu não sou da mesma organização criminosa? Não sou tanto é que eu estou processando ele. Não é isso que vai ser a sua defesa, o Ranieri? Ele está processando o cara que provavelmente vendeu o falso banco para ele. Não é isso, Ranieri? Então, será que o Ranieri foi enganado? E agora que a polícia bateu na porta dele, ele falou assim, Ah, não, a culpa não é minha. A culpa é do cara que criou o banco, que vendeu o banco para mim também. Eu também fui enganado. É isso que você vai falar, Ranieri? Ou não? Então, aqui fala o seguinte, Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, buscando o autor a declaração de existência de posterior resolução de contrato verbal. O cara fez um contrato verbal aqui, né? Vai tirar muita coisa daí, ô Ranieri. Em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, requer a busca e apreensão do veículo financiado em seu nome para o uso dos réus. Ou seja, o Ranieri financiou um carro, no nome dele, para uso do Rodrigo e da Veridiana aqui. Aqui, ó. Narra o autor que, em virtude de relação pessoal e comercial, qual que é a relação pessoal e comercial que o Ranieri tem com o Rodrigo Fernandes Santos? Os bancos das operações. Atendeu a pedido dos réus quanto para o financiamento de veículo em seu nome, tendo, inclusive, efetuado o pagamento das três primeiras parcelas. Agora, eu me pergunto o seguinte, né? Por que o Ranieri vai financiar um carro, no nome dele, para uso do Rodrigo Fernandes e da Veridiana de Freitas aqui? Por que será? Será que o Ranieri fez um rolo aí com o carro, com os bancos, com os títulos, os castedeás também, né? Que o Rodrigo Fernandes também é famoso por vender título, não é isso? Que ele é conhecido aí dentro das operações, Ranieri? Tá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Rodrigo, tá? O Rodrigo Fernandes dos Santos. Eu mostrei naquele vídeo que eu fiz, acho que o ano passado, dos bancos das operações, né? Aqui está a Veridiana de Freitas Leão, né? Eles tinham o Vitabank, né? E a filha da Veridiana de Freitas Leão, aqui com o Rodrigo, provavelmente, né? Criou o domínio aqui do site mrlbank.com. Então, aqui você tem o MRL Bank do Ranieri. Lembrando que o telefone do MRL Bank era o mesmo telefone do Banco do Invest Brasil do falecido Vilela, né? E o outro telefone do MRL Bank era o mesmo telefone do Banco do União Net Bank do Alari Sirico. Todos esses bancos estavam lá na favela de São Paulo. Falaram que o Raul Bank estava na favela e estava mesmo. Nesse endereço aqui, né? Depois mudaram de endereço, né? Tanto que o Alcir Correia também denunciou isso aí. Não é, Alcir? Então, é o seguinte, pessoal. Ah, deixa eu mostrar aqui a foto da Veridiana. Esse aqui é o Fernando, Rodrigo Fernandes Santos. Se você está nas operações e você não conhece o Fernando, o Rodrigo Fernandes, é porque você não sabe absolutamente nada. Você não pesquisa absolutamente nada. Você criou conta nesses falsos bancos aí e nem sabe quem criou, né? Criou conta lá no website, lá do MRL Bank e nem sabe de quem que é o site, né? Mas o Will sabe, né? Aí tem a foto da Veridiana aqui, né? E aí eu vou colocar esse link aqui, ó, desse site aqui, que é pra você ver quem que é a pessoa que registrou o site, tá vendo? Ó, mrlbank.com.br. Aí você vai aqui no registro do banco, né? E olha o nome da Rafaela de Freitas Leão aqui, tá vendo? É a filha da Veridiana de Freitas Leão, que criou o site do MRL Bank do Ranieri. Aí se você for pra, deixa eu ver, pra o Banco Fênix, da Ana Félix, né? Deixa eu clicar aqui, né? Aí você vai ver aqui embaixo também, né? Rafaela de Freitas Leão. Ou seja, todos os bancos das operações são criados, né? Por esse casalzinho aqui, ó. O Rodrigo Fernandes de Santos, né? E a Veridiana de Freitas Leão, né? Agora, o que eu tô achando que aconteceu aqui, né? O Ranieri comprou esse banco, o MRL Bank do Rodrigo, né? Do Rodrigo Fernandes de Santos aqui, né? E fizeram um rolo, né? Ó, me dá o banco aí, deve ter comprado... Acho que eu suponho que deve ter comprado os bancos, né? Uma teoria aqui que eu estou fazendo na minha cabeça, né? Deve ter comprado os bancos, os títulos pra virar gestor, né? Pra vender a porte, né? E em troca, ele financiou um carro no nome dele pra o Rodrigo aí usar o carro, né? E aí o que aconteceu? Aí quando aconteceu a Operação Falso Profeta, né? Que expôs toda a organização criminosa, que mostrou que os bancos são falsos, O que o Ranieri fez? Ah, eu sou vítima, entendeu? E agora ele tá processando o Rodrigo porque ele quer o dinheiro de volta, o dinheiro que ele bancou o carro, na verdade? E como o carro tá no nome dele, ele quer que a justiça dê o carro de volta pra ele, né? Mais o dinheiro que ele pagou, né? Agora, né? Você que fez... Ah, e fala das TDAs aqui também, ó. Isso aqui é outra parte do processo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Mais que isso, os pedidos não podem ser genéricos, como comprovante de aplicações financeiras, devendo esclarecer quais e quantas são ou números que vinculam as TDAs cartulares série D, tá? Se essa TDA aqui cartular é do Rodrigo, é falsa, tá? Por isso que ele não apresentou nenhum número. Provavelmente deve ser falsa, né? Que sequer consta da inicial o que são. Quanto mais especificidades também tem que dizer o que seria documento que credencia a parte autora pra apresentá-las perante o Brasil. Né? Nenhuma. Será que o Ranieri tá apresentando essa TDA lá pro juiz? Né? Pra dizer que foi com isso que você fez o rolo no carro, Ranieri? Ou não? Né? Eu tô perguntando aqui que eu não sei, né? Não tá muito claro aqui no processo. Né? Mas o que a gente sabe, por enquanto, é que o Ranieri está processando o criador dos bancos das operações. Ora, ora, ora. E você aí que registrou lá no MRL Bank, tá esperando o MRL Bank pagar os seus bilhões, os seus trilhões, os seus quintilhões, saiba que o Ranieri já pulou fora, tá? Ele não vai mais endossar a operação dele, já? Ele já confessou lá o crime de... de... crime contra a economia popular. Ele não vai mais se manifestar sobre as operações, tá? Porque senão ele vai preso, tá? E, muito provavelmente, o Rubinho também, né? E nem o Marlon vão citar mais o nome do Ranieri e nem o nome da operação do Ranieri e nem o nome do banco do Ranieri. Porque senão eu vou denunciar, né? E quem sabe o Marlon já conseguiu pôr o Anselmo na cadeia, né? Porque abriu a boca, né? Pergunta lá pro... pro Rubinho, pra ele falar um pouco sobre isso aqui, ó. Sobre o Ranieri. Manda o Rubinho citar o nome do Ranieri Barbosa, né? Se a operação... se a operação dele vai pagar mesmo, né? Você que é portado do Ranieri. Vamos ver se o... o Rubinho tem coragem de citar o nome do Ranieri. Fala aí, Rubinho. Fala do Ranieri Barbosa e da operação do MRL Bank. Fala aí que ele vai pagar, né? Porque como eu disse pra vocês, todas as operações são golpe. Alertei vocês que todos os bancos são falsos, né? Tá lá no processo, né? Da... no processo da operação falso profeta, né? O delegado falando que todos os bancos são falsos. O delegado aconselhando você a pegar esses contratos falsos de Paymaster do MRL Bank. se dirigir até a delegacia da Polícia Civil fazer o seu boletim de ocorrência, né? Pra quê? Pra quando? Porque já bloquearam o dinheiro aí de vários gestores, tá? Inclusive, o Juliano foi despejado. Depois eu vou mostrar o... o processo onde que o... o Juliano recebe a ordem de despejo, tá? Então é isso aí. Você que fez a sua continha lá no MRL Bank, saiba que é um banco falso. Tanto é que o Ranieri, agora que a casa caiu, que a polícia, que o Ministério Público tá falando que é um banco falso, que não vale bosta nenhuma, Ranieri provavelmente pagou dinheiro, né? Pra ter esse banco, né? E agora não serve mais... não serve mais pra nada. E por isso que tá processando o Rodrigo, porque é que é a grana dele de volta. Não é isso, Ranieri? Né? Tá. Beijinho nas asas. E, Ranieri, para de ligar pras vítimas. Para de entrar em contato com as vítimas. Principalmente aquelas vítimas que... que você fez através da americana lá. Tá? Fique esperto aí. E aí